Aí galera, interessante como o ser humano gosta de complicar as coisas que são simples Teoria da evolução, quem veio primeiro o ovo ou a galinha De onde surgiu o mundo, quando começou o mundo, se teve o Big Bang A teoria da evolução, se a gente realmente descende dos macacos, se somos filhos de Adão Gente, pra que complicar o óbvio? Mesmo que você seja de proveta, todo mundo veio de uma gozada Simples assim Seu pai fez o tchucu-tchucu com a sua mãe, gozou e fez você Então quando algum idiota lhe perguntar se você veio De uma explosão, se você veio do macaco, se você veio de uma ameba Olhe pra cara dele e ria e diga, não sei, não sei Mas eu surgiu de uma gozada Simples assim Tchau 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 Tchau